Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Hanuman também teve um encontro com o irmão mais velho de Arjuna, Bhima. Esse outro Pandava também foi humilhado depois de conhecer o filho de Vaio, Hanuman. Bhima, o mais poderoso da terra, se dirigiu para o lago para colher algumas flores para sua querida Draupadi. Ele parou no caminho quando viu pela estrada a cauda longa de um macaco envelhecido. Ele estava deitado e descansando sobre um tronco de uma árvore. Bhima acordou o macaco e pediu com paciência para lhe mover sua cauda. Oh velho Vanara, oh velho macaco, não posso passar sobre sua cauda, pois seria desrespeitoso. Então, mova para que eu continue o meu caminho, disse ele. O macaco sorriu e pediu que ele a movesse sozinho. Bhima ficou irritado e agarrou a cauda do macaco para colocá-la de lado. No entanto, não conseguiu movê-la. Ele tentou novamente e novamente. Nada se moveu. Ele puxou, puxou, empurrou, mas a cauda continuava no mesmo lugar. Bhima lançou um olhar sobre o macaco e ele perguntou. Oh grande, revele-se por favor, quem você realmente é, pois você não é um macaco comum para me desafiar assim. Hanuman então revelou sua verdadeira forma e Bhima inclinou-se diante dele em reverência. Ele sorriu para o reverente Pandava, dizendo. Eu sou Hanuman, o seu irmão mais velho. Vaio, o deus do vento, também é meu pai. Levante-se, ó filho poderoso de Kunti. Você nunca mais irá tratar os mais fracos como você com desrespeito, pois a humildade é a principal virtude dos chatres. Bhima pediu a Hanuman que o perdoasse por sua arrogância. Oh irmão mais velho, estou encantado com a ocasião de ter me encontrado com você. Perdoe-me por minha arrogância. Oh irmão, lute como você fez na guerra contra os Gakshasas. Volte seus braços novamente pela causa da verdade e da justiça. Lute por mim e meus irmãos. Com você do nosso lado, não há força em toda a Hashinapura que possa nos derrotar. Hanuman respondeu. Bhima, a era que eu fui à batalha acabou-se. Essa é sua era. Eu sempre estarei lá para orientação e proteção. Como sempre estive com aqueles que estão no caminho da justiça. O Sr. Krishna está a seu lado. E por isso é certa a sua vitória. Não se preocupe, meu irmão. A verdade e a justiça emergirá dos vencedores nessa terrível guerra que está por vir. Dizendo isso, Hanuman voou para longe. Ono Conexuadooni. Ono Conexuado. Obrigado.